Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Montunis e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Edge 40 Neo 5G versus o Samsung Galaxy M54 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses dois celulares e quer sites pra você comprar com segurança, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Edge 40 Neo, ele vem com o sistema operacional Android 13 com processador Octa-Core 2.5 GHz com chipset da MediaTek Dimensity 7030 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy M54, ele vem com o sistema operacional Android 13 com processador Octa-Core 2.4 GHz. Ele vem com chipset da Samsung Exynos 1380 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Edge 40 Neo, ele tem uma memória interna de 256 GB. No Galaxy M54, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. Um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Edge 40 Neo, ele tem um peso de 172 gramas. No Galaxy M54, ele tem um peso de 199 gramas. No Edge 40 Neo, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Galaxy M54, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Edge 40 Neo, ele tem uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, uma tela P-OLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Galaxy M54, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela Super AMOLED Plus e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Edge 40 Neo, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Galaxy M54, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. Não é de 40 Neo, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixels e a grande angular de 13 megapixels. No Galaxy M54, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos aqui na descrição links para você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Lá vai ter as melhores ofertas e promoções. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Edge 40 Neo, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 68 watts carga rápida. No Galaxy M54, ele tem uma bateria de 6.000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Edge 40 Neo, ele é a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68, sensor de impressão digital na tela e soa em sério com alto-falante duplos. No Galaxy M54, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização ótica. Tendo a pontuação de desempenho no Antutu Bitmark, onde é testado o desempenho do celular no quesito de jogos e aplicativos, no Edge 40 Neo, ele tem uma pontuação de 527.000 pontos. No Galaxy M54, ele tem uma pontuação de 507.000 pontos. Em questão de desempenho, esses dois celulares são muito parecidos, porém, pelo Antutu Bitmark, o Edge 40 Neo é um pouco melhor do que o Galaxy M54. E na faixa de preço, no Edge 40 Neo, ele tem uma faixa de preço entre 2.500 a 2.700. No Galaxy M54, ele tem uma faixa de preço entre 1.600 a 2.200. Esses valores vão depender do modelo de celular e da loja que você estiver pesquisando. E para você conferir o valor atualizado desses celulares, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E no resultado desse comparativo, entre o Edge 40 Neo versus o Galaxy M54, o Edge 40 Neo é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Não se esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém, vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.